Uma dúvida, no caso da citação indireta, é preciso fazer o apude? Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso eu estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com o seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá. Uma dúvida, no caso da citação indireta, é preciso fazer o apude? Por exemplo, está no artigo, são animais exclusivamente marinhos. Quem diz isso? Silva, 2004. E o artigo foi escrito por Lima em 2019. Preciso fazer o apude ou posso colocar algo como animais marinhos, Lima, 2019? Bom, então muito bem, vamos entender essa questão aqui. Você está lendo o Silva, não, você está lendo Lima. E Lima cita Silva, 2004. Mesmo que seja uma citação indireta, essa ideia, esse conceito, enfim, não veio de Lima, veio de Silva. Então mesmo que você faça paráfrase, você precisa fazer uso do apude. Porque não foi Lima quem disse isso, quem disse isso foi Silva. Perfeito, perfeito, exatamente. Esse, na verdade, é o caso clássico de apude. Porque se você for pensar que vai fazer um apude, não faz sentido nem ter o apude na citação direta. Porque se a citação é direta, em teoria, você está lendo o próprio autor, porque está em citação direta. Não é o mais apropriado, mas se você citá-lo ali, não é um erro, porque você está lendo ele, mesmo que seja aquele trecho. Agora não, esse é o caso clássico. Eu estou lendo já algo reescrito e aí utiliza-se o apude. E se você fizer citação direta, lembre-se de citar a página. Mas como você está fazendo uma citação indireta, mesmo assim, ela precisa vir com um apude. Porque é citado por, então aqui ele é citado por. Então o Silva foi citado por Lima em 2019, que é efetivamente quem você leu. Faça sempre o uso do apude. E aí uma outra questão. Você está fazendo uma citação indireta. Em uma citação indireta, a gente faz a paráfrase. Tome muito cuidado para você não distorcer o que Silva disse. A gente tem que tomar cuidado, porque a citação indireta pode virar um telefone sem fio. Então para você não cometer esse erro, como você está usando o apude, A gente tem algumas discussões até onde eu posso usar o apude, até onde eu não posso usar o apude. Mas enfim, você vai fazer o uso do apude. Maravilha. Então mesmo assim, tome muito cuidado para não distorcer o que a fonte original disse. Porque mesmo você usando o apude, o Lima, por exemplo, pode virar e falar assim, não, eu não disse isso. Eu disse outra coisa. Você que entendeu errado. Então tome muito cuidado ao você fazer o uso do apude para uma citação indireta. Tudo bem? Bom, precisa de orientação? Está com problema no seu TCC? Acesse aqui, tccagoravai.com.br Saiba como o professor Fábio e eu podemos ajudar.